Música Já volvei a saltar Enquanto a fome da ubicão Música 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 É o super lindo a mulher maravilha, é isso, é o filho do garajal, é o filho do conjunto. É correto zuDoSign-feira. é ojuro maravilha, é isso. O que é isso, meu Deus? Eu disse que o rosa, mulher da filha, fora, fora Eu sou perfeito, o rosa, mulher da filha, fora, fora Eu disse que o rosa, mulher da filha, fora, fora Peraí, 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 peraí E a gente, essa mulher da filha, dá uma certa Tá na mão Tu disse que tu sabia? Criação sua está aqui Ei, garginha, cadê a mulher da filha? Ei, ei, cadê a filha da filha? A gente vê que a gente sabe essa mulher da filha Eu sou perfeito, eu sou perfeito Vinha, vai Eu disse que o rosa, mulher da filha, fora ou eu to perfeito O rosa é, afina E a gente até isso Ó Ei, peraí, tu tem que olhar pra ela, me tá meio Vai, vai 86 O rosa, mulher da filha, fora ou eu to perfeito não valeu, não valeu, não valeu dá o CD pra eles dá o CD pra eles dá o CD pra eles mas tá, valeu e